Galera, é o seguinte, a gente está fazendo financiamento colaborativo para o DVD, o Baile de Máscaras, o primeiro DVD. Para a gente fazer isso, só depende de você. Você pode fazer, participar, colaborar de várias formas. É muito simples. Você pode compartilhar. Pegar este vídeo, pegar os clipes, pegar as músicas que são gratuitas para downloads e mostrar para os seus amigos. Você pode compartilhar o link do financiamento que está aqui neste vídeo. E você já estará colaborando. Agora, você também pode colaborar diretamente a partir de R$10,00. Com boleto, cartão de crédito, certo? Com transferência bancária de qualquer parte do planeta Terra. Esse valor, que é a meta, é um valor com o qual a gente vai conseguir fazer um DVD bonito, com técnicos de qualidade, com uma produção legal, certo? E você, quando você faz parte do Crown Founding, ou seja, desses financiamentos coletivos, a gente tem que entender que, na verdade, a gente não está fazendo uma caridade. Ai, uma boa caridade. Por que não é uma caridade? Também não é uma pré-venda. É algo entre esses dois universos. É algo que fica entre a pré-venda e a caridade. Mas é uma coisa colaborativa mesmo. Você está trabalhando junto. Colaborar, trabalhar, laborar de labor. Corde, junto. Você está trabalhando com o artista. O próprio artista, junto com o seu público, diferente do tamanho desse público, ele busca um incentivo direto com esse grupo, com essas pessoas que conhecem ou que passam a conhecer o seu trabalho, a sua música, a sua pintura, o seu cinema. Então, é uma forma muito mais clara, muito mais... Eu acho que seja uma coisa muito mais transparente, porque é diretamente com aquele que vai se beneficiar daquilo que está sendo feito. Daquele filme, daquele livro, daquela obra de arte, seja lá qual seja. Então, eu acho que o financiamento colaborativo, a gente tem que trazer isso para mais hábito, para mais... para o nosso dia a dia, né? Essa forma de fazer com que a cultura, a arte, se propague e que seja realizada. Cultura, a cultura, somos todos nós. Então, quando a gente investe na arte, que é uma forma de também traduzir, revelar, nos revelar essa cultura, a gente está perpetuando a nossa memória. um amor... um amor... um amor... Tchau, tchau.